Aí a Patricinha tá foda hein, Patricinha tá foda hein, ó Patricinha, caralho, caralho é foda hein caralho Ela, ela foi nem casa, bebeu perdeu a linha, ela foi nem casa, bebeu perdeu a linha Deu a perereca, igual Bruna Sufistinha, deu a, deu a perereca, igual Bruna Sufistinha Ela foi nem casa, bebeu perdeu a linha, ela foi nem casa, bebeu perdeu a linha Deu a perereca, igual Bruna Sufistinha, deu a, deu a perereca, igual Bruna Sufistinha E aí mulherada, chegou a hora de tremer isso aí que cê chama de rabeta hein, então vai Vem de quatro no peru, ô mulher chegou a hora, só porra dão, só porra dão, só porra dão, porra dão na chada Vem de quatro no peru, ô mulher chegou a hora, só porra dão, só porra dão, só porra dão, porra dão na chada Só porra dão, só porra dão, só porra dão, porra dão na chada Fode, 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 f Cris Fonte do Funk na divulgação, né? Aí, a Patricinha tá foda, hein? Patricinha tá foda, hein? Ah, Patricinha! Caralho! Caralho é foda, hein, caralho! Ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha Ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha Deu a perereca, igual Bruna Sufistinha Deu a perereca, igual Bruna Sufistinha Ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha Ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha Deu a perereca, igual Bruna Sufistinha Deu deu a pereré, igual Brunassu, finge E ae muleirada preparations, chegou a hora de tremer isso aí que cê chama de rabeta, hein Tão vai Vem de quatro no Peru Mulher chegou a hora Só pôrdão, só pôrdão Só pôrdão, pôrdão na chata Vem de quatro no Peru O moleché chegou a hora Só porradão, só porradão, só porradão porradão na chata Fode, 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 fode Fode meu pau de bigode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode meu pau de bigode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode meu pau de bigode Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Chris fonte do funk na divulgação, né? DJ Chris E que mandá-lo E que mandá-lo E que mandá-lo